A Maria Cláudia tava segurando a Nina pelo pescoço. Solta ela, Maria Cláudia! Eu não fiz nada, foi você que... Daí essa menina começou a falar um monte de coisa que não dava pra entender o porquê. Eu vejo você, você sua amiga, você vê comigo, sua falsa! Oi, galera do Hebraica. Dia 22 de maio, o álbum tá de volta. E logo em seguida vai ser a pré-estreia exclusiva do álbum Hate Club. Pra vocês, da segunda parte da nossa história. A gente se vê. Solta ela, Maria Cláudia! Vá, Maria Cláudia!